Isso é um ponto bem interessante, a gente vê isso com uma certa frequência, até porque a gente acaba fazendo tech assessments, né, de empresas, isso tem sido uma coisa interessante, principalmente agora, a gente ouve bastante da equipe de M&A falando, putz, vamos namorar primeiro antes da gente casar, eu preciso saber se essa empresa tem real fit com o que eu vou fazer, vamos soltar uma foto primeiro pra ver como eles trabalham. É até uma forma interessante, de repente, de você fazer o testing the waters, né, com essa empresa e ver a dinâmica, como que eles trabalham internamente, conhecer a equipe um pouco mais a fundo, que de repente, pensando aqui, ah, uma questão, quando a gente tá no deal de M&A, você tá meio que extraído, querendo ou não, da operação, mas focado na negociação do dia a dia, né, você tá fazendo diligência, enfim, toda agenda que você tem ali do começo da avaliação no target até o final, acaba que você fica super envolvido no deal, fora as outras métricas, e de repente, de repente, uma parceria, ou de repente, um desenvolvimento de um produto junto, uma asfota, uma foca, é uma forma interessante da área de M&A também acabar se envolvendo meio que distante, mas acompanhando e ver como é que eles funcionam, de repente, tem aí uma oportunidade mais pra frente, ou então até de detectar que, putz, de repente, não é o M&A, mas é alguma, é com essa empresa, mas de repente, tem alguma outra empresa que faz mais sentido pra mim dentro dessa área, né, e começar a explorar essas diferentes oportunidades. Isso tem, vocês têm algum caso interessante, de repente, sem mencionar nomes, mas que funcionou dessa forma, que foi uma coisa interessante, acabou de repente desenvolvendo outro mercado, ou possibilidades que vocês nem tinham muito pensado, acabaram desenvolvendo a tese de investimento pra um lado ou pro outro? A gente na TOTS, a TOTS nasceu, se eu puder começar, gente, a TOTS nasceu e cresceu como uma empresa de software de gestão, e há poucos anos, a gente entendeu todos os ativos que a gente tinha construído dentro de casa, e o que era possível de criar de novas avenidas de crescimento, novas dimensões, como a gente, como a gente chama dentro de casa. Então, a gente partiu dessa construção, que já tinha sido realizada em gestão, e a gente criou a dimensão de tech-fim, e criamos a dimensão de business performance. Muito a partir desse conhecimento e desse tipo de troca dentro de casa. Quais são as necessidades, as demandas dos nossos clientes? Será que a gente consegue entregar uma experiência de uso melhor? Será que a gente consegue, de fato, entregar pra nossa carteira, pra nossa base, um ecossistema, de fato, todo integrado, e que gere um benefício na ponta, pra quem usa? E aí, como a resposta foi se a gente partiu daí, pra entender o que a gente desenvolveria dentro de casa, o que seria via M&A, e o M&A tem sido um viabilizador super importante pra colocar de pé essa estratégia, e tem dado muito certo. E tech-fim, a gente fez a aquisição da Supplier, no finalzinho de 19, quer dizer, meados de 19, a gente assinou a JV com o Itaú, em abril do ano passado. Em business performance, a gente fez a aquisição da NDA Station, da TAIL, da Wealth, enfim, de diversas companhias. Então, o M&A, de fato, quando tem um papel ali estratégico dentro do negócio, consegue ser um viabilizador, consegue entregar novas possibilidades de crescimento pra empresa. Então, acho que a TOTS é a prova viva de que esse olhar apurado dentro de casa, pra fora e pra dentro, essa combinação pode levar a empresa a caminho de muito crescimento. Obrigada. 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 Obrigada.